A ideia do programa é democratizar o acesso à prática e à cultura do esporte, promovendo o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A escola municipal jornalista João Emílio Falcão, no bairro Vamos Ver o Sol, Zona Sul de Terezina, foi a escolhida para o lançamento do projeto, que conta com um alto investimento para atender 49 escolas municipais. Nós estamos muito felizes, porque Terezina tinha saído do programa, e esse programa já estava voltando para Brasília e nós conseguimos resgatar, foi muita luta, fizemos chamada pública, quer dizer, todo o esforço durante esses 5, 6 meses foi compensado, porque a gente viu um depoimento do pai aqui, onde ele foi bem incisivo em dizer que agora estava mais tranquilo, porque sabia que o filho dele estava pela manhã na escola e à tarde estava com profissionais qualificados, praticando cidadania, praticando esporte. Uma grande equipe formada por educadores físicos deve levar cerca de 12 modalidades esportivas aos alunos. Estamos tendo algumas reuniões, já conversando com todos os coordenadores e trazendo esse projeto que vai viabilizar mais esporte ainda para essa garotada. A criançada parece estar animada com a ideia. Eu estou feliz, é muita alegria. Gosta de jogar futebol? Gosto. Uma atividade que você pratica sempre? Todo dia. Gosta de jogar futebol, Francisco? Todo dia no colégio. E agora com essa parceria, que os professores vão ajudar vocês, vai ser melhor ainda? É, vai ser melhor. Assim eu vou me sentir mais seguro.